Ei! Tem de quê? Tem de frango e de recorta. Olha, não é vaidade não, entendeu? Mas o meu sanduíche tá fazendo o maior sucesso aí na praia. Quer um sanduíche, Fátima? Não. Eu só quero viver a minha vida. Você vai querer de quê? Tem frango? Tem ricota? Frango. Quanto é que é? É 100? 100. Tá aqui, olha. Obrigada. Dá uma gorjeta aí pra ela, Solange. Parece que a moça tá precisando muito. Gorjeta? Eu, hein? Que ideia! Não se dá gorjeta pra sanduíche, não. Gorjeta? Vende sanduíche na praia quem quer ganhar a vida honestamente, coisa que não é todo mundo que tem peito pra fazer. Você e essa moça se conhece? Tá maluca, Solange? Eu ia conhecer mulher que vende sanduíche na praia? Sei lá, Fátima. Vocês se olharam e se falaram também de um jeito tão esquisito. Eu tô achando um saco essa praia, sabe? Eu não devia ter faltado aquela porcaria daquele curso. Tô achando que eu vou pra casa. Vê se eu durmo um pouco. O sanduíche tá bom demais. Acho que eu é que tô precisando conhecer essa moça, sabe? Tchau. 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 Tchau, Raquel! Tchau. Tchau. Tchau, Raquel. O que foi? O que foi, Raquel? Bebe aqui, bebe. Eu tenho certeza que ela não fez por mal. Vai ver que ela achou que se dissesse que você era a mãe dela, você ia estar na obrigação de dar um sanduíche de graça pra amiga. E se aparecesse mais gente? Não, ela sabe que você trabalha, que você batalha duro e não tá em condição de dar sanduíche de graça pra ninguém. Não quero mais estar pensando nela, Poliana. Tá tudo correndo bem pra mim. Tenho que pensar em mim.